E tamo de volta com mais Duragons Dogma. Bom, antes de continuar a quest aqui, galera, vamos vir aqui rapidão. Nesse lado aqui tem uns inimigos pra gente matar, muito provavelmente uns goblins. Matando esses goblins a gente consegue... Completar uma parte da quest de matar goblins, né? Se bem que não precisa, porque eu poderia simplesmente ignorá-los, não poderia? Eu poderia simplesmente ignorar os goblins e seguir o caminho ali, mas vamos lá. Boa, morreu. Boa. Acho que tá bom a gente upor de nível. Matamos os goblins. Vamos lá. Upamos de nível, completamos a quest. Vamos seguir o caminho agora da história. Eu tinha dado uma olhada aqui em off, eu falei, ué, o caminho divide, né? Então provavelmente tem algo interessante pra gente pegar. O caminho ali leva pra um local bem afastado ali da montanha, um pouco aqui pra cima. Não é do nosso interesse ir pra lá agora, não. Por enquanto a gente vai pra capital. Vamos embora. Ah, lembrando, se você quiser que eu jogue com o teu boneco, deixa o ID da Steam lá na aba comunidade no post que eu falei, hein? Pra eu poder adicionar você e jogar com o seu personagem. Vamos lá. Ok. Ela tá reclamando que eu demorei. Vambora. Vamos lá, Mercedes. O carrinho vai atrair bichos no meio do caminho, mas a gente dá conta. A gente não pode deixar bicho nenhum se aproximar do carrinho. Essa missão é bem... é bem chatinha. No começo. Eita, Goblin! Acho que não tem mais nenhum Goblin aqui, né? Eu vou indo na frente pra ver se a gente encontra inimigo. Eita, tem arpia ali em cima. Lá embaixo tem uma queimando. Olha só. Matei. Ela foi parar lá embaixo. Tem mais um ali em cima. Não tem mais um ali em cima. E se eu descesse por aqui, hein? Acho que não é uma boa ideia, não. Melhor coisa é ficar perto do carrinho. Barril? Eu vou jogar em alguém, hein? Eu vou jogar em alguém, hein? Se não é um fogo. Se não é um fogo, a gente não consegue matar essa arpia direito, mano. O fogo é a melhor coisa que a gente usa contra as arpias. Começou a aparecer lobo, hein? Pick up my fire! Mata logo esse lobby Ae, morreu Opa Olha lá o castelo, cara O castelo tá logo lá Caramba, a gente vai ter que dar uma volta grande Com esse carrinho aqui, hein Eu saiba, dá pra bater Se a gente bater no bicho Ele anda mais rápido, não anda? Ah, dá pra chutar ele com o E Não é pra bater, não É pra chutar ele com o botão Pena de arpia Eita, atropelou A gente tem que curar o maluco Hum, tem pedras aqui Tem pedra, tem uma pedra ali Estão jogando pedra na gente, cara Vou entrar nessa casa aqui Opa Ok Os caras falaram umas paradas ali E ficaram de boa Uma pedra caindo Fudeu Eu vou chutar aqui Nossa, pegou na minha Pegou na minha companhia Pegou na fia Vem pra cá, caralho Eles querem se curar, mano Não tem o que fazer Pronto Encheu a vida Vambora Estamos quase chegando em Grand Soren Uma árvore cheia de arpia Eita, não Não, filha da puta Maluco Quase que ela me jogou Quase que a arpia me jogou lá embaixo, cara Se eu tivesse demorado um pouquinho Um pouquinho pra me soltar Ela tinha me jogado lá embaixo Eu tinha morrido, cara Vai rápido, porra Acabei atropelando os dois aqui Sem querer Vem pra cá, doida Aê, vambora Meu amigo Tamo quase chegando na porta ali Goblin É sempre Goblin Ah, tem que derrubar Tem que diminuir Descer a alavanca Descer a alavanca Vamos lá Tem uma emboscada deles Descer a alavanca Descer a alavanca Eles estão tentando matar o boi Eles estão tentando matar o boi, mano Quase que eles mataram o boi, cara Ele perdeu vida pra caramba Ah, mano Olha isso Alguém explodiu o barril aqui Cara Alguém explodiu o barril aqui Rancou Rancou a vida toda Rancou a vida toda Da vaca, doido Cara Como é que a gente vai chegar em Grand Soren agora Com essa vaca morrendo Alguém explodiu o barril do lado dela A vida dela ficou assim Ferrou, maluco Vamos ter que ficar próximo aqui da Da vaquinha Pra ninguém matar ela Ela não morre A vaca não morre, galera Ela cai no chão Mas ela não morre, cara Eu pensei que ela ia morrer Pensei que ela Pensei que ela não fosse chegar Bandido Maldito Esses bandidos são muito chatos, cara Estamos chegando na cidade Venham 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 me enfrentar Quase aconteceu de novo Quebraram Quebraram o vazinho aqui Se fosse um barril tinha explodido Tá anoitecendo Tá anoitecendo Para qualquer tarefa É falar com outros Vamos começar com isso Anda, vaca Eu não quero ter que chutar você Você tá morrendo Nossa, tem várias vacas Aqui, ó Já tá anoite Já tá acabando Na missão Deixa eu equipar Na minha lanterna aqui Na cidade A gente vai poder Dar upgrade Comprar armas novas Vai ser Vai ser muito foda E trocar alguns Desses companions Aqui Que tem uns Que são meio porra louca Bora, vaca Eu tenho medo Eu tenho medo De chutar E matar ela E acabar Ah, no vídeo passado Não sei se foi no passado Ou no retrasado Eu saí no escuro No jogo E pra vocês Ficou muito escuro O cara Chegamos Oh, louco Somos heróis Pro povo de Grand Sorin Agora Ok Eu vou passar Eu vou passar Para o castelo direitinho Para oferecer meu report Para seu emery Eu tenho palavras Para você Para você Certo Soja onde Na Capitula Para o castelo Vá para o castelo Olha o cara olhando a gente, mano. Rapaz, que olhar estranho. Ok, recebemos um item. Beleza, esse cara me falou algo sobre os pawns, né? Bom, vamos vir aqui. Aqui tem dinheiro. Na fonte. O pessoal joga dinheiro na fonte. Vamos entrar aqui dentro, que é o lugar onde a gente pode descansar. Onde pode dar upgrade nas coisas. Tem umas missões pra pegar aqui que a gente vai estar fazendo depois, tá? Escortar... Escoltar a mulher. Putz, tem umas paradas aqui pra escoltar. Talvez não seja bom fazer agora, né? Missão de escolta não é bom pegar agora, não. É bom esperar. Esse cara é o dono da taverna, né? E ele me fala onde fica a legião dos pawns, que fica lá embaixo. Vamos depositar umas paradas aqui. Tipo, flecha silenciosa, que eu não vou usar. Flecha com óleo. Pra não ficar pesando no inventário, né? Algumas eu vou deixar, por enquanto. Esse estilete acho que eu vou guardar. Por enquanto eu não tenho muito o que guardar aqui, não. Vamos ver aqui. Change equipment, combine. Learn or set skills. Vamos lá. Eu já tenho habilidades pra aprender aqui, hein? Vamos pegar... Vamos pegar... Fitness. Vamos pegar Vigilance. Fitness. As passivas, né? Dire onslaught. Isso aqui acho que é na frente, não é? Defletir ataque de volta pro inimigo talvez seja bom. Lutar com escudo é muito bom ter essas habilidades aqui. Tem umas habilidades de espada que são muito úteis aqui. Não, eu gostaria de pegar a habilidade de bater em área, mas eu acho que... Não sei se é Broadcut, acho que é essa. Vamos pegar ela. E vamos pegar o nível 2 da habilidade de estocar. Vamos vir aqui com a outra personagem. Agora sim. High Invo, que é um fogo mais forte. High Frazier. Holy Boom. Vou pegar outras coisas pra ela, né? Amplifica a magia quando tá morrendo. Aumenta a duração de... Mágicas curativas. Tem umas passivas que são úteis aqui. Tipo essa daqui. Levitar. Eu vou pegar porque eu acho que ela levita, né? Então... Não tem por que não pegar. Equipa o personagem principal agora. Broadcut. Acho que não tem mais o que equipar aqui. Vamos lá. Beleza, era só isso. Aqui tem como mudar a vocação. A gente pode virar outras coisas, mas tem que ter... Tem que ter ponto. Eu vou maximizar o Warrior primeiro. Depois eu vejo o que a gente pode fazer aqui. Vamos vir aqui nesse NPC aqui, que são os caras que vendem item, né? É aqui que vende item, né? Deixa eu tentar dar Enhance nas minhas armas primeiro. Não. Traveller's Hood. Deixa eu ver se tem algo pra comprar aqui que seja útil, né? A espada eu não vou trocar, mas vamos ver aqui. Eu tenho pouca grana. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar Enhance naquilo que eu já tenho, porque eu tenho pouca grana. Caramba, vai custar 8 mil. Dane-se. Pronto. Dei upgrade no capuz. Snake Skin. Esse aqui eu já não vou dar upgrade. Eu vou guardar. Copper Ore. Traveler, não sei o que. Eu vou guardar. Leather Cape eu vou dar upgrade. Custa apenas pele de lobo, né? Iron Sword eu acho que eu posso trocar. Mas primeiro deixa eu ver os itens da FIA. Iron Clad eu não vou trocar. Leather Cap vai ficar. Lining. Que merda, hein? Scholar, não. Não tem como dar upgrade em nada que ela tem, coitada. Vamos ter que ver umas paradas melhores aqui. Mas primeiro deixa eu ver as espadas aqui. A Broad Sword já é melhor do que a espada que eu tô. O Iron Shield também. Talvez eu deva trocar. Vamos vir aqui em venda. Tá tudo guardado, né? O que eu queria vender. Vamos visitar a Guilda dos Pawns agora. Depois a gente vem pegar a missão e fazer as paradas aqui. Acredito que ela fique pra esse lado aqui. Na real, primeiro eu vou vir aqui. Eu sei que tem missão pra gente pegar desse lado aqui. Aí, vamos pegar aqui. Ter para Selene uma King Bay Leaf. E uma Herbie, blá blá blá, destilada. Pegar 10 peixes gigantes e guardar. Dar uma Grand Sea Herbie pra menina. Isso aqui é tudo missão em outro mapa, né? Pegar 20 Seeker Tokens. Pele de Cobra. 50 War Bugles, blá blá blá. Beleza. Vambora. Opa. Um favor? Beleza, eu vou te ouvir. Um favorito. Um favorito. Eu me engano que você vai ouvir o que eu tenho que dizer. Eu tenho longa procurado por um certo livro. Salometh's Grimoire. Ele disse que suas páginas mantém o poder para garantir o leitor a commande de grandes magias arcaneas. Ok. O livro em si mesmo é um sorso, você vê. Até um novice está como um grande wizard com aquele Grimoire em mão. Eu vou te pedir para você procurar e trazer para mim. Se eu achar esse Grimoire de Salomé, eu posso levar, trazer para o cara aqui. É um Grimoire que dá poder arcano. Beleza. Tá bom. The Pawn Guild é para cá. O cara não quer que eu vá para lá. Isso. Tá bom, doido. Para cá e para a esquerda. Vamos lá, pessoal. É aqui que é a Pawn Guild. Ó, tem um ferreiro aqui. Um menino desmaiado. Eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Ele tá implorando aqui. Obrigado, senhor. Esse filho é... Ele é meu filho. Ele foi meu filho. Seu coração parou. Não há poucas horas passaram. Sempre queimado. Seu caro. Desde que ele era um bebê. Eu já sabia que ele não viveria muito tempo. Mas para ver ele. Para ver ele dormir de meu coração. Eu estou deixando com nada, mas... Devei ir para o meu impotência. Feim de tentar qualquer maneira que eu possa trazer ele de volta. Eu olho para a magia. Ou curses. Tudo para trazer ele de volta para mim. Eu sei por maldade, mas ainda não... Eu... Próximo, accepte-se, senhor. A primeira dessas pedras, eu trouxe de um almoço que meu son e eu passaram em nossos passos. Ele falou de uma mágica poderosa dentro dele. Pensem-se de uma árvore como esta juntas, ele disse, e até o morto shall wake. Não é que eu esteja um para acreditar nesses tales, mas... Mas, ainda, eu pensava que não tinha medo de tentar. E então eu procurava. Mas, quando eu encontrei um segundo... Ele me deu uma wake stone, que é uma pedra que consegue trazer alguém de volta à vida. Eu tenho que juntar fragmentos para conseguir fazer uma wake stone completa. Deixa eu ver aqui. Se eu juntar três, eu consigo fazer uma wake stone. Aí eu conseguirei reviver o filho dele, coitado. Beleza. Undergoal training? Caramba! Um de três? A gente não fez essa missão ainda? Que estranho. Ah, tá. Três ciclopes, tá certo. Tava meio que bugado aqui. Vamos visitar a Pong Guild aqui. Que é aqui do lado. E essa mulher aqui? Ok. Não tem nada aqui, mano. É um ferreiro que não tem nada aqui. Tudo trancado. Ah, isso é um pão. Beleza. Não, não vou te recrutar, não. Sai daqui. Opa. Uma fairy stone. A fairy stone, galera, ela deixa a gente voltar. Existem pot crystals espalhados pelo mundo de Dragon's Dogma que não tem fast travel igual nos jogos convencionais. Você precisa pegar um item, colocar ele no chão pra poder usar a pedra que a gente acabou de catar. Que é a fairy stone, pra poder usar ela pra teleportar. Então a gente usa ela e a gente teleporta pra onde tem um pote crystal, no caso. É pra isso que ela serve. Vamos vir aqui. Essa é a guilda dos pawns. Esse é o líder. Ok. Beleza, chegamos aqui Ele quer minha ajuda Vamos ouvi-lo Vamos ouvi-lo Ok Ele quer que a gente desça pela Everfall Que é esse lugar aqui Pra poder explorar e descobrir O que que tá acontecendo lá embaixo Só que primeiro Deixa eu subir aqui E ver uma parada Ah, essa cadeira dá pra mudar as direções Que o Pawn vai lutar em batalha, né É uma cadeira que eu posso mudar a mente do meu Companion Deixar ele mais sossegado, mais isso e aquilo Peguei todas as quests aqui Nesse local aqui Primeiro vamos vir aqui Vamos pegar mais quests aqui Caça de Arpias Matar 44 mortos vivos 36 esqueletos 2 ogros 45 coelhos Caramba, que maldade Doido Vamos vir aqui trocar Dois companions O cara que veio com a gente O Hulk E esse Oak Vamos ter que trocar Agora a gente já vai ter acesso a uns companions nível alto Esses caras estão nível 6 Pounds by level Eu tô 12, né Vamos lá Eu preciso Recrutar apenas Strider e Ranger seria interessante, né Vamos deixar Mage, Sorcerer, Strider e Ranger Vamos lá Acho que não tem nenhum Ranger, né Só tem Strider Deixa eu ver aqui É Pode crer, né Vamos recrutar esse Shinobi aqui Esse aqui Vamos recrutar mais um Acho que tá bom Vamos ver esses personagens que a gente botou pra recrutar Cadê vocês? Tá sumonando eles Quem tiver o visual mais legal Eu vou tá levando nas próximas missões Porque no começo não faz muita diferença Ahn Zack Jopka Eu gostei dessa menina aqui Vou recrutar ela Vou recrutar ela No lugar desse cara aqui Tchau, maluco E agora eu vou recrutar Essa maga aqui Acho que eu vou recrutar mais um guerreiro, na moral Deixa eu ver aqui Deixa eu buscar por um guerreiro Buscar por um guerreiro pra gente não ter Eu queria um guerreiro com espada de duas mãos Warrior Agora sim Agora sim, doido Vamos ver se esses dois que eu evoquei Eles têm uma arma boa Aí o grupo fica decente Um cara com arma de duas mãos Uma Olha só, cara Olha o Berserk, maluco Cadê? Cadê o outro? Só tinha um Bom, vai Tá sumonando mais um ali em cima Tô esperando Onde é que você tá? Aê Não, Rusbando Não Eu vou levar esse cara aqui Maluco Vem comigo aí Tchau, Hulk É isso galera Essa vai ser a equipe que vai descer Até a Ever Falls E a gente vai desbravar tudo que tem lá embaixo Beleza Próxima missão Ever Fall Galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano Senão o vídeo fica muito grande com a gente descendo na Ever Fall e matando tudo, beleza? Obrigado por terem assistido Esse foi Duragons Dogma Lembrando É Se vocês quiserem episódios maiores é só pedir E eu preciso que vocês Se quiserem ver o personagem de vocês aqui Basta mandar o ID da Steam de vocês, tá? Pra eu adicionar aí Acho que Acho que é só pela Steam que tem como jogar Porque Eu não consigo digitar o nome do boneco dos outros Então eu não tenho como recrutar o boneco diretamente Tem que ser pelo Friendship da Steam, né? Beleza Obrigado por terem assistido e Fui!